Não é maconha, tá, Benay? Eles lutam por irmandade mesmo. Não é à toa que no Salgueiro, ano passado, estourou uma guerra gigantesca, porque o dono do morro, que eu não tenho que ficar falando aqui, dando holofote pra ele, ele queria trocar o seu gerente, o seu gerente não quis, tomou o morro, trocou de nome, pulou de facção, estourou uma guerra, meu irmão, centenas de mortos. E quem sofre mais com isso? A população de favela. Imagina agora, o porteiro, a manicure. O cara tava ali, o cara decidiu que ele queria entrar em guerra e pau no cu. É porque ele não queria ceder, porque ele fala pra favela, olha só, tá bom, vamos lá, 2N, sou o dono, 2N falava, sou o dono, mas ele não era o dono. O dono estava preso, o dono estava saindo da prisão, recebeu uma condicional. Na hora de desenrolar, não quis entregar o cargo, mudou de facção, virou 3N, saiu do Comando Vermelho, foi pro Terceiro e estourou uma guerra. Não existe um comandamento central mesmo no Comando Vermelho, não é igual o PCC, como o delegado falou. Não tem hierarquia, não tem, é, eles, o cara, eu sou o dono, é Game of Thrones, sabe, é medieval. Eu sou o dono do Morro 1 e do 2. Aí aqui tinha um dono do Morro 3 forte, só que ele foi preso e tem um prego que substituiu. Esses dois se juntam pra invadir esse território e tomar. E ainda o Estado tem que vir em cima controlar isso. Você tem a guerra entre as facções no Rio, a guerra do Terceiro Comando com a ADA, com o Comando Vermelho. Aí tem em cima disso a milícia e depois a polícia. Aí tem em cima disso a milícia e depois a polícia.